Música Por séculos, os humanos usaram animais em suas incontáveis guerras. Cavalos, camelos e elefantes de guerra foram forçados como participantes necessários nas campanhas militares bem sucedidas dos tempos antigos. Mas com o início do século XX, a zombaria dos animais para fins militares não só não parou, como se tornou mais sofisticada. No início dos anos 90, o canal de TV CBS falou sobre um experimento conduzido pelos militares na Louisiana State University. O objetivo do experimento era encontrar uma droga que ajudasse na recuperação dos soldados com ferimentos graves na cabeça no experimento. Eles usaram 700 gatos que os cientistas viram atirando na cabeça. Incisões preliminares foram feitas em seus crânios. E tudo o que os cientistas aprenderam no decorrer do estudo é que quando você atira na cabeça de um gato, ele sente dor. Não me diga! Eles gastaram 2 milhões de dólares. Exército e Serviços Especiais dos Estados Unidos, Rússia e China, cujo orçamento de defesa anual total é de quase 1 trilhão de dólares, continuam a gastar recursos ilimitados em treinamento e modificações cirúrgicas de animais. O processo de treinamento foi simples. No início, o cachorro foi privado de comida. Então, eles o fizeram acreditar que comida só poderia ser encontrada sob o tanque em condições reais de combate. O cão era especificamente impedido de ser alimentado poucos dias antes da própria missão. E no momento certo, uma bomba com 26 libras de TNT foi anexada a ele e lançada em direção ao tanque inimigo. Os tanques, tiros e explosões assustaram os cães. Mas se eles se recusassem a correr para o campo de batalha com uma bomba nas costas, simplesmente iriam embora. Os golfinhos continuam a ser usados pelas forças navais da Rússia, dos Estados Unidos e até da Ucrânia para isso. Hoje, seus militares os treinam para anexar dispositivos explosivos flutuantes aos tanques de ar de diversos inimigos. E durante a campanha do Iraque em 2003, os golfinhos ajudaram a marinha americana a detectar minas e abrir caminho para os navios com ajuda humanitária. Mas os cães antitanque soviéticos tiveram menos sucesso. Os cães atingiram cerca de 300 tanques da Alemanha nazista. No entanto, muito rapidamente, o comando alemão ordenou que todos os soldados atirassem em qualquer cachorro que aparecesse em seu campo de visão. Até mesmo os pilotos de caça da Luftwaffe eram obrigados a caçar cães. Muitos cães simplesmente ficaram fora de controle. Eles procuraram retornar ao local onde estavam as tropas soviéticas e colocar seus próprios comandantes em perigo. Em 1942, o uso de cães antitanque havia cessado. Quando o cirurgião dentista Dr. Little S. Adams fez uma campanha em cavernas do sudoeste dos Estados Unidos, ele ficou impressionado com a graça da fuga dos morcegos que ali viviam. Ele fez uma pergunta perfeitamente lógica. O grande número de morcegos pode ser equipado com bombas incendiárias e ser lançado de um avião? O Dr. Adams sugeriu colocar os morcegos em hibernação artificialmente e a captura de uma pequena carga de napalm para cada um deles. E em seguida, colocar os animais em uma enorme bomba vazia para que pudesse ser lançada de um avião de paraquedas a uma certa altura. A bomba deveria abrir e, de repente, despertados pelo vento, os morcegos voariam em direções diferentes com medo. O Dr. Adams imagina que depois que os morcegos pousassem em casas e árvores no Japão, pequenas cargas de napalm explodiriam, causando incêndios mortais. O efeito do fogo durante a operação deveria ser de dez vezes maior que o efeito de um bombardeio convencional. Os militares japoneses não eram inferiores aos militares americanos, mas usavam insetos como armas de destruição em massa. Fugas, moscas e besouros foram infectados com peste e cólera e também os lançaram com bombas sobre áreas densamente povoadas no ano de 2002. Após um curto teste em uma base militar no Novo México foi cancelado, alguns morcegos saíram da hibernação cedo e escaparam. Como resultado, o hangar militar e até o carro geral foram totalmente queimados. Mas por que as organizações de bem-estar animal não podem parar? Ou pelo menos chamar a atenção para essa loucura? Vamos olhar para a organização pública como o PITA. Em comparação com os trilhões de dólares que podem ser gastos em parte em experimentos com animais, o orçamento de seus defensores para o ano de 2020 foi de apenas 63,3 milhões. E tudo isso é principalmente o resultado de doações voluntárias instáveis. Em um de seus vídeos, eles evocam a simpatia do público ao combinar imagens de animais sendo explorados com milhares de filmagens de animais sendo cuidados. Todos os seres vivos merecem igual respeito. Você e eu simpatizamos com isso. Mas os militares são menos prováveis. Um projeto da CIA com o codinome Acoustic Kit foi lançado durante a Guerra Fria nos anos 60 para ajudar os Estados Unidos a espionar o Kremlin. O desenvolvimento do projeto durou cinco anos, segundo Victor Marchetti. A ideia era que um veterinário criasse um gato espião, transformando um gato comum em um dispositivo de som perdido. Um gato foi aberto e um dispositivo de gravação de áudio foi colocado dentro de seu estômago. E os especiais foram esticados até os ouvidos e o cérebro. Se o gato estava com fome ou sexualmente excitado, uma corrente corria pelos fios. Isso pode suprimir esses impulsos. Assim que as cicatrizes sararam, o gato foi enviado para fora para escutar uma conversa pela primeira vez. Quando esta pobre criaturinha começou a atravessar a estrada, esqueceu de olhar em volta. O táxi que passava atropelou-o, matando-o. Como você pode ver, o principal problema de criar uma arma universal a partir de um animal reside no fato de que os animais não são capazes e não têm que seguir claramente as ordens dos militares. No entanto, o Exército de Libertação do Povo da China e cientistas da Alemanha e do Japão podem estar se preparando para resolver esse problema. A China completou sua força aérea com um destacamento de macacos militares, de acordo com relatos da mídia estatal chinesa. Os macacos têm como objetivo proteger as bases militares dos pássaros. As aves migratórias se instalaram em ninhos nas árvores ao redor das bases. E muitas vezes eles voam para dentro dos motores das aeronaves que estão pousando e decolando. Eles conseguiram ensinar macacos a encontrar e destruir ninhos de pássaros e também proteger de ataques de pássaros sobre o comando. Esses pobres animais ainda não entendem por que são forçados a caçar pássaros. Portanto, depois de completar com sucesso a missão, o comandante do esquadrão tem que recompensar cada um deles com um pedaço de maçã. Mas será que os militares podem criar um animal que siga as ordens conscientemente? Cientistas da Alemanha e do Japão, sob a liderança de Weland Huttner, do Instituto Max Planck de Biologia Celular e Molecular e Genética, aumentaram o cérebro dos macacos, combinando-os com genes humanos. Os especialistas pegaram um gene que controla as células-tronco no cérebro humano e o colocaram no cérebro de macacos comuns. O cérebro de macaco modificado dobrou de tamanho em cerca de 101 dias de gravidez. Como resultado, o feto-macaco já apresentava um cérebro maior e mais desenvolvido. No entanto, o experimento foi suspenso abruptamente. Diante das possíveis consequências não intencionais, os cientistas consideraram necessário, a partir de um ponto de vista ético, primeiro determinar como exatamente o cruzamento de genes afeta o desenvolvimento pós-parto do macaco. A inteligência humanóide da FIFA é o único obstáculo no caminho dos militares para criar uma arma universal a partir de um animal. Os problemas dos militares com seus laboratórios secretos em Moscou, Pequim e Langley não serão impedidos por nada e, certamente, não serão dissuadidos por tentativas de pressionar por piedade. Mas, e se ainda pudéssemos enviar uma mensagem aos militares? Como podemos determinar quais animais morrerão durante um experimento? E quais sobreviverão e se tornarão excelentes espiões? E contra que tipo devemos enviar aves? E que tipo de experimento militares maluco você pode gastar milhões de dólares? E em quais você pode gastar bilhões? Para mais fatos interessantes como este, se inscreva no canal e ative as notificações. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Até a próxima! E até a próxima!